Verificando a estrada hoje, a gente veio aqui próximo a Serra Nova, onde está acontecendo de deixar a vante mudar de rota devido a esse morro aqui, que está sem manutenção da prefeitura, a prefeitura não está dando cobertura, a estrada está abandonada aqui nesse trecho. E o que ocorre? Se chove, o carro não sobe aqui, vira uma lama, uma situação que não tem como trafegar. Hoje a gente veio aqui verificar e conversar junto ao prefeito de Serra Nova a possibilidade de consertar esse trecho aqui. Está ficando trafegável. Olha, se escorregar o ônibus aqui, já era. Olha o tamanho da cratera. E aí deixa os passageiros para trás. Muda de rota todo dia e não pega os passageiros da região toda. É, até o prefeito arrumar. Veja isso aqui, olha. E aí